Amigos do meu canal no Youtube, estamos aqui novamente com a Uniforce, versão para medicina 2016.2 Acompanhe agora o enunciado da segunda questão, da questão 2 Então dê uma lida aí no enunciado, pause o vídeo se for necessário, tá certo? Então acompanhe a resolução que a gente vai apresentar Então espero que você tenha tentado resolver Vamos para uma resolução Amigos, a questão trata de dois médicos, Paulo e César, que querem entrar ali numa clínica, não é? Então eles participam de uma seleção Então a questão diz o seguinte A probabilidade de os dois serem selecionados é de 15% Então eu coloquei aqui, um evento correspondente ao que o Paulo é selecionado E aqui um evento correspondente ao César ser selecionado Os dois serem selecionados, a probabilidade é de quanto? 15% Então eu escrevi aqui, 15%, tá certo? E apenas um deles ser selecionado é 75% Então digamos que aqui apenas o Paulo é selecionado, não é não? Aqui o Paulo é selecionado e o César não E aqui apenas o César é selecionado, né? Então se eu disser que aqui vale x a probabilidade Aqui vai ser o que? 75% menos x, concorda comigo? É professor, faz sentido Porque a probabilidade de apenas um deles ser selecionado é 75% Se eu juntar esse com esse realmente dá 75% Beleza? Bom, ele dá outra informação, né? Ele diz que César tem 5% a mais de probabilidade de ser selecionado Que é o Paulo Então quando eu pego aqui, ó, o evento correspondente ao César A probabilidade dele, quanto que é? Vamos escrever aqui em cima, ó, é x mais 15 Isso deve ser 5% a mais do que a probabilidade do Paulo ser selecionado Quanto que é a probabilidade do Paulo ser selecionado? É 75% menos x Estou escrevendo aqui sem o símbolo de porcentagem Mas que fique claro que se trata, né? De probabilidade, de uma porcentagem ali, né? Então, mais 15 Então isso é a probabilidade do Paulo ser selecionado Que eu tiro ainda Tiro não, né? Somo mais 5 Porque a probabilidade do César ser selecionado Ele diz É igual a do Paulo mais 5, né? Ou seja, o César tem 5% a mais de probabilidade de ser selecionado Que o Paulo Gente, eu estava aqui editando o vídeo agora E percebi que esse negócio de 5% a mais que Paulo Pode ter gerado confusão pra muita gente aí E eu entendo, sabe? Porque calcular 5% a mais Geralmente é um cálculo em porcentagem Que não é muito bem, assim, somar 5% do jeito que a gente fez aí, né? Eu fiz da maneira que eu acredito Que eles queriam que a gente fizesse Mas eu acho que isso aí está meio estranho, sabe? A questão não está muito bem escrita, não Então é só eu resolver isso aqui Que a gente vai calcular o valor de x Esse menos x passa pra lá Mais x, né? Com x que tem aqui fica 2x Esse mais 15, ó Tem do outro lado também A gente pode cancelar Então 2x é igual a quanto? 75 mais 5 80, né? Se 2x é igual a 80 X é igual a 40 O que é que é 40? Bom, aqui 40 é na verdade 40%, né? 40% é a probabilidade de apenas o César ser selecionado Ou seja, apenas o César é selecionado E o Paulo não é selecionado Então a probabilidade procurada é 40% O item correto é o item B de bola Tá certo? Talvez você esteja pensando aí O professor não tem o I ali na jogada César ser selecionado E Paulo não ser selecionado Será que eu não tinha que multiplicar esses 40 aqui, ó? Tá certo? Pelo complementar aqui do Paulo Não, não, não Não tinha que fazer isso Sabe por quê? Porque essa regra do I Pra multiplicar as probabilidades Do jeito que vocês usam, por exemplo, ali na biologia Isso você usa quando os eventos são independentes Aqui não está claro E não é o caso mesmo Que os eventos são independentes não Tá certo? O que são eventos independentes? Por exemplo, eu jogo uma moeda Tá certo? Eu observo a face voltada pra cima Depois jogo de novo E eu observo a face voltada pra cima Então, o que aconteceu no primeiro lançamento Não afeta o que aconteceu no segundo lançamento Então nesse tipo de situação A gente pode multiplicar as probabilidades São eventos independentes Aqui não se trata de eventos independentes Então, a probabilidade de César ser selecionado E Paulo não ser selecionado É só isso aqui mesmo Só 40% Então é incorreto Item B de bola Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço e até a próxima Tchau!